Música Meninos são meninos, não confunda com homem Meninos quando você mais precisa eles somem Meninos mentem com frequência, é cara de madeira Principalmente quando é feriado ou sexta-feira Ele te disse que ia pra casa do pai, né? Te disse que ele é do tipo que nunca trai, né? Moleque agora a casa cai porque ela abriu a porta Atragou sua mala lá pra fora e disse saca Ele disse que é mentira da oposição Pediu pra você se botar no lugar dele e trocar posição Mas meninão, agora já era, já foi Já que cê mergulhou na merda, agora agarra o saco do boi Já tá perdido, ela não quer mais saber Mulher igual a essa você nunca mais vai ter Seu sábado agora é com a sua TV Matando a saudade dela e suas vontades Assistindo o cinema e ver Então vai! Daquele fora tá na hora de uma atitude De mim não momento é agora, então vai Ele não te merece, então esquece Segue a vida, agradece e desfai Não perde a pose linda, ergue essa cabeça Não chora pra que não pareça Que ele ainda mereça Se veste bem, pra que ele enxergue bem Tudo que era só dele, mas agora a criança vai ficar sem Porque ele sempre te trocou pelo bar Te zoou, te enganou, até você não aguentar Cê vê que agora ele chorou, é não, é não Quando se viu perdendo, esqueceu rapidinho a pose de machão Ele pediu pra escutar, pediu atenção Pediu pra você perdoar essa situação A rapadura é doce, mas não é mole não Ela vai te aplicar na veia, uma dose dupla de solidão Você que sempre quis ser pique paquitão O diabo amassou, então mastiga bem o pão Ela vai pro rolê com alguém que dê atenção E você vai se tornar expert em constituição Então vai, tá que ele fora Tá na hora de uma atitude, mina O momento é agora, então vai Ele não te merece, então esquece Segue a vida, agradece e desfai Vai, tá que ele fora Tá na hora de uma atitude, mina O momento é agora, então vai Ele não te merece, então esquece Se segue a vida, agradece e desfai Ele já te traiu, ele já te bateu Ele já te feriu, ele já te perdeu Entre mais de mil, ele que você escolheu Não deu valor, você saiu, agora Ele se foda Diz pra ele que agora chega Que quando ele vê cueca suja Vá jogar no tanque de outra nega Agora volta o pão arrependido, né? Daqui pra frente ele vai tratar diferente Uma mulher, então vai Vai, tá que ele fora Tá na hora de uma atitude, mina O momento é agora, então vai Ele não te merece, então esquece Segue a vida, agradece e desfai Vai, tá que ele fora Tá na hora de uma atitude, mina O momento é agora, então vai Ele não te merece, então esquece Segue a vida, agradece e desfai Vai, otário Tchau 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 Tchau